E aí, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Profissão de Enfermagem, quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Eu montei uma playlist bem legal sobre hemodiálise, você que quer aprender como montar o circuito da máquina de hemodiálise, como colocar os parâmetros, tá? Então, um amigo meu, ele chama Fernando, um enfermeiro top, entende tudo de hemodiálise, então ele gravou esse videozinho aí pra mim e eu vou colocar aqui pra vocês. Como ele é extenso, eu fiz em formato de playlist. Esse é o primeiro vídeo, aí você vai seguindo a sequência pra poder entender. Bem bacana mesmo, então eu já mereço aí que você se inscreve no nosso canal e também já deixa o seu like no vídeo, beleza? Então vamos ao primeiro vídeo e você vai seguindo essa playlist. Ficou muito bacana, muito obrigado aí meu amigo Fernando, por ter gravado esse video aí pra gente. Vamos lá? Bom, vamos começar a fazer hemodiálise. A máquina, você sempre tem que olhar se a máquina tá ligada à máquina de hemodiálise e a máquina de hemodiálise no 220, tá? Os dois ligam no 220, tanto a hemodiálise quanto a máquina de hemodiálise, tá? Sempre olhar se a água também, a água da bomba, tá ligada, tá? Então sempre ficar de olho. A setrinha pra cima é onde liga. Então agora a gente vai ligar, tá? Ligar a água. Antes de ligar a água, geralmente eu venho com essa osmose, eu ligo aqui a bombinha, tá? Eu venho aqui e ligo ela, tá vendo? Pra cá, ó, pra cá desliga. Pra cá eu ligo a bombinha da osmose, tá? Agora eu vou ligar a água, tá? Então a gente vai pro água pra cima, ó. Vou ligar a mangueira da água, tá? Liguei a água, agora tá ligada, tá? E aí eu aguardo um pouco pra tá ligando a osmose. Que é aqui no botão liga. Você liga o botão liga, depois aperta o botão de start, tá? Você espera um pouco a bomba ficar funcionando. Depois você liga o botão, liga o botão verde e o start, tá? A máquina de hemodiálise. A máquina de hemodiálise, geralmente aqui é o botão de liga, né? Esse botão de baixo é o botão de prime. Esse botão de baixo é o botão de retrolavagem, tá? Que retorna o sangue pro paciente. Esse botão aqui mais abaixo é o botão de desinfecção. Que tem a desinfecção química, a desinfecção térmica, tá? Esse botão de baixo aqui é o alarme, tá? Da máquina. Esse botão aqui é o botão de... Que você fala todo, é a chavinha da máquina. É onde, na mãozinha da máquina, é onde você vê tudo que tá acontecendo na máquina. Você aperta, você vê no visor. Aqui é a chavinha da máquina. É onde liga, é onde você vê quando tá apresentando aquela chave de erro. Ou fale erro técnico. Aí tem que ver quais os erros, anotar e ver o que tá acontecendo. Aqui é o... Quando tá indicando ar no catabolha. Quando já não tem ar mais é sangue, isso aqui para de apitar, tá? E aqui é a bomba de sangue. É onde controla essa bomba de sangue aqui, ó. Esses botões é onde controla a bomba de sangue, tá? Então vai ser esses três botãozinhos. Esse aqui é onde liga a bomba de sangue. E esse é onde aumenta o fluxo de sangue. E aqui é onde diminui o fluxo de sangue, tá? Aqui é PV, pressão venosa. É quando tá tendo pressão dentro da linha azul. Você fica... Você vê que aqui tá piscando, né? Aqui, nesse botão aqui, é onde indica que a solução está passando dentro do filtro. O filtro que depois vai ficar aqui do lado, tá? Então é aqui onde indica que a solução veio e passou por dentro do filtro, tá? Esse aqui é o botão de UF, iniciar UF, desligar UF. Esse aqui é o botão de tempo, tá? Esse botão aqui é a gota cheia. É onde você coloca a heparina. O valor da heparina. 5 ml, 10 ml, 3 ml. E assim por diante. Aqui é onde você vê a pressão. Mas a gente não usa, tá? Que é o aparelhinho de pressão que fica aqui, né? Esse aparelho de pressão que no caso ficaria aqui, ligado aqui. Mas a gente não usa, tá? Esse aqui é o botão onde vai todas as configurações da máquina. Você colocar o F, a temperatura, a condutividade. Vai tudo nesse botãozinho aqui, tá? Isso aqui é o botão de confirma. Você vai confirmar todas as... Ah, mudei o F. Confirma aqui. Mudei a temperatura. Confirma aqui. E aqui é onde você retorna o cursor. Onde você retorna o cursor pra frente e pra trás, pra direita e pra esquerda. E aqui é onde você aumenta os valores. Tá? Isso aqui é uma tecla onde você retorna as telas. Pode ver, tem uma telinha, outra telinha. Então, você vai retornar as telas da hemodiáris aqui no visor. Tá? Essa máquina é a K96. Tá? Isso aqui é o filtro da hemodiáris. É o filtro onde vai filtrar o sangue. Tá? Isso aqui é a linha azul. Tá? E a linha vermelha. Tá? Essa solução aqui é a solução ácida que a gente vai estar colocando na máquina. Tá? E essa é a solução de bicarbonato. Tá? Beleza. Vamos ver agora. Vamos ligar agora a nossa osmose, que a bomba já ficou um certo tempo ligada. Uns cinco minutos. Vamos ligar a nossa osmose agora. Tá vendo? Eu liguei o botão de liga e o start. Tá? Agora, a máquina de osmose está em funcionamento. Tá? Ela está funcionando. Está passando água dentro das mangueiras. E aí, ela está funcionando a osmose. Tá? Eu só ligo a máquina de diálise a hora que eu ligo a osmose. A osmose tem que estar ligada para me ligar. Então, vamos aqui na chave de liga e desliga a máquina. Tá? Vou ligar a máquina agora. Tá? Agora, a máquina, ela vai fazer toda a checagem. Toda a checagem. Nesse momento aqui agora, que você vai... ligou a máquina e ela está em funcionamento, você já pode ir instalando as linhas. Tá? Então, a gente vai começar a instalar a linha. Beleza? Ela está fazendo todo um check-up. Tá? A gente pode já ir instalando as linhas. A linha vermelha e a linha azul. Tá? Olha lá. Você vê aqui, ó. QB, né? PV, arterial e taxa de UF. Tá? Agora, ela vai fazer todo um autoteste. Beleza? Antes disso, antes de eu conectar os RAMs, lá os bypass, na máquina, eu tenho que esperar a máquina me pedir a solução, que é a solução ácida e a solução de bicarbonato. Tá? Então, vamos levá-las para lá agora. Ó, bicarbonato. Tá? Eu sempre deixo aqui o bicarbonato à direita, porque o bicarbonato... Então, aqui, está a minha linha azul, né? Essa é a linha azul, ó. Tem uma parte aqui. Essa parte vai conectada no filtro, lá na parte de baixo. Tá? Igual a gente colocou aqui, ó. A parte vermelha. A gente vai colocar aqui na outra parte do filtro, essa parte aqui azul. Tá? E aí, como que eu faço para mim colocar o catabolho aqui? Eu cato o catabolha e coloco assim. Tá? Eu sempre faço aqui, ó. Dou uma esforçadinha nele assim, ó. E coloco ele aqui. Tá? Aqui, eu nunca devo fazer isso. Eu faço sempre assim, ó. Firmo aqui no meio e fecho a máquina. Senão, eu quebro esse conectorzinho aqui. Tá? Aí, a linha vem daqui. Essa parte do catabolha. E passa aqui no olhinho. Onde a gente vai ver. Eu falo olhinho. Porque é onde você vê todo... A máquina vai conseguir ver todo o ar para não mandar ar para o paciente. Então, ela vai saber a hora que tiver sangue. Se for o ar, ela vai parar. Tá? E aqui... É onde eu falei. A parte de baixo... É onde vai conectado aqui... Esse conector azul. Tá? Essas duas partes aqui... É onde vai... Os rãs conectados aqui. Certo? E agora, eu vou conectar uma linha na outra. A linha vermelha também, no caso... Vamos arrumar aqui tudo certinho. A linha vermelha... Ela tem que passar aqui pelo outro olhinho. Para ver se tem ar dentro da linha vermelha. Tá? Então, eu vou conectar uma linha na outra. Para a gente tirar o ar. Tá? Tá vendo? Ela vai suar esse alarme. Tá vendo? Ela vai suar esse alarme. Você vai vir... E vai apertar aqui o dedinho... A mãozinha. E vai ver o que está falando lá. Conectar concentrado ao preparar o equipamento. Então, agora a gente vai conectar as varetinhas nos galões. Tá? Então, eu venho aqui na solução vermelha. Solução vermelha. Pego essa aqui, a varetinha branca. Tá? Ó. Conecto aqui dentro. Conectei a varetinha branca. Tá? Agora, a gente vai pegar a varetinha azul. Tá? Está aqui, ó. Essa varetinha azul. Certo? E vou conectar aqui no galão. Tá? No bicarbonato. Tá? Do lado direito. Agora, a gente vai pegar essa vareta aqui, ó. Azul. E vai colocar aqui. Vai conectar aqui. Certo? Coloca aqui. Aqui. Tá? Conectado aqui. Certo? Deixa eu tirar aqui essa linha de soro. Vem aqui pra baixo. Pra depois eu fazer o meu prime. Enrolou tudo aqui. Lá pra cima. Ó. Ó. Então, o bicarbonato tá aqui. Ali o bicarbonato. A galera vai pegar da solução ácida. Que é a vermelhinha, ó. Essa varetinha aqui. Tá? Porque a solução, a máquina pediu pra conectar os concentrados. Tá? Tá vendo? Ó. Vermelhinha. Conectei aqui, ó. Certo? E o bicarbonato. Certo? Agora, pode ver que tá tudo laranjinha ainda, ó. Agora, eu vou confirmar o bicarbonato. Tá vendo? Ela lá aí tá pedindo pra confirmar. Confirma o menu concentrado. Eu venho aqui do lado, ó. E confirmo. Líquido farmarinha, ó. Selecionar por três segundos. Eu vou selecionar. Pronto. Depois, isso aqui vai ficar tudo verde. Aí, vai ser a hora que ela vai pedir pra mim pôr o bypass aqui. Os runs. Tá? Que essas duas peças, eu vou ligar azul aqui embaixo. E o vermelhinho aqui em cima. Tá? Nesse aqui. O azul aqui embaixo. Tá bom? Agora, eu vou esperar ela pedir pra depois eu fazer a escovação do sistema. Que é tirar o ar de todo o circuito, tá? Que é de todo esse circuito aí da linha. Tirar o ar. Eu vou pôr o meu soro pra tirar o ar. A hora que eu fizer a conexão aqui dos bypass. Tá? Agora, a gente vai colocar a linha vermelha. Então, eu já coloquei aqui na bomba. Então, é sempre anti-horário. A minha linha eu coloco. A máquina tá apitando. Ela deu falha de bateria. Então, eu venho aqui. Confirmo. Ela pediu pra seletar. Seletei. Ela parou de apitar aqui na mãozinha. Tá? Falha de bateria. Beleza? Geralmente, a maioria das vezes, ela dá esse... Esse... Falha de bateria. Aqui, é o... Como que eu sei colocar a minha linha vermelha aqui na bomba? Aqui na bomba, esse... Esse aqui é onde é o... Vai o soro. Que é o equipo do soro. Nessa linha, ela já vem com o equipo. Tá? Então, aqui, eu sei que na parte de baixo aqui da bomba, Eu tenho que entrar assim. Né? E a parte da heparina, que é aqui, ó. Nessa parte, eu sei que é desse lado aqui de cima. Essa parte de baixo, é onde vai o soro. E essa parte de cima é a heparina. Então, eu sei como colocar aqui na minha bomba. Tá? Beleza? Então, agora, a gente vai colocar... Aqui. Essa parte aqui, ó. Essa parte da máquina, da linha vermelha, a gente vai colocar aqui no filtro. Tá? Nessa parte de cima aqui do filtro. Tá? Não tem problema. Sempre nessa parte aqui. Essa parte aqui... Essa parte aqui, ó. Eu vou ligar depois, na outra parte da linha azul, pra mim tirar todo o ar do sistema. Tá? Eu vou pôr com o sorinho e vou tirar o ar do sistema. Tá bom? Então, agora, vamos à montagem da linha azul. Beleza? Como eu não usei essa linha vermelha aqui, que é esse isolador de pressão vermelho aqui, ó. Eu venho e dou um nó nele, tá vendo? Deu um nó, tá? Fechei aqui, ó. Tá vendo que tá fechado? E aqui ele vai ficar sem nada. Tá? Esse isolador de pressão. Aí, o médico também pediu quatro horas de hemodiáris. Se eu quisesse aumentar, já tá quatro horas. Mas se eu quisesse por mais, eu viria aqui. Tá? Viria aqui, ó. No cursor, tá vendo lá? Quatro horas. Viria aqui, ó. Confirmaria o cursor e aumentaria, ó. Tá vendo? Ou diminuir. Tá? Confirma aqui e sai da tela. Tá vendo? O que a máquina escreveu ali? Prime extra. Você quer continuar o prime? Já encheu o catabolho? Olha lá. Já tá tudo certinho, né? Agora a gente vai conectar o paciente. Certo? Ela tá iniciar bomba de sangue. Quando estiver conectado o paciente. Então, nossa máquina de hemodiáris, na realidade, ela já está pronta. Tá? Pra começar a fazer hemodiáris. Aqui já tá a bomba esperando. Iniciar a bomba de sangue. Já tiramos todo o ar do sistema. Só tem soro. Tá? Já apagou aqui, ó. Onde estava acesa o catabolha. Tá? Agora a gente vai ligar a máquina no paciente. Esse aqui é onde está falando. Teste de pressão venosa realizado. Aplique pressão venosa. Isso aqui a gente pode ligar a máquina que isso aqui vai sumir depois. Não precisa se preocupar com isso aqui, não. Tá vendo? Tô tirando todo o ar. Tá baixando o ar. Tá tirando todo o ar do... Não precisa fazer nada. Deixa o ar sair. Tem que tirar todo o ar até ficar cheio de soro aqui, ó. Esse soro vai estar descendo, tá vendo? O catabolha tá descendo mais. A hora que ele estiver descendo, você abre aqui, ó. Ó. Ele vai subir novamente. Olha lá, viu? Ele subiu, ó. Até eu tirar o ar. Tô tirando todo o ar do capilar. Tá? Enquanto essa fase, você tem que esperar. Você tirar todo o ar. Você vê que não tem mais nenhum ar que tá girando aqui sem ar. Olha lá, ó. Parte de lá. Tá vendo? Tá subindo o ar. Tirando todo o ar do capilar. Tirando todo o ar das linhas, ó. Passando aqui, ó. Todo o ar da linha. Tá saindo. Ó. Tá descendo de novo. Tá vendo? Você tem que deixar até em cima. Esse soro aí, ó. Você não pode deixar ele passar dessa marca aqui. Tá vendo que ele tá descendo? Aí eu venho e abro aqui de novo, ó. Aí ele subiu. Tá vendo? Ó o barulho que fez. De ar. Certo? Tá vendo que aqui tá piscando, ó. Tá piscando vermelho. É porque tem ar. Ainda tá soro. Quando isso tiver sangue, isso aqui para de piscar. Que aqui estiver passando sangue. E tá vendo que a mãozinha aqui tá piscando? Vamos ver o que ela tá falando. Teste de pressão venosa. Teste de pressão venosa. Essa parte aqui, ó. Essa parte você vai conectar aqui na máquina. Pode conectar agora ou depois, né? Tem gente que faz esse teste, mas só de você pôr aqui, ela depois vai parar. Você tá vendo esse aqui, ó. Esse aqui é o catabolho, ó. Esse aqui é o isolador de pressão, tá? Então esse isolador de pressão aqui, eu vou conectar ele aqui, ó. Aqui, tá? Conecto ele aqui, certo? Aí vai parar de dar isso aí, ó. Teste de pressão venosa. Esse teste de pressão venosa, se você conectar aqui, a máquina vai fazer sozinha depois, antes que você ligar. Tá? Então vamos esperar, vamos aguardar ela fazer todo o teste. Agora, o que a gente pode fazer? Já ir colocando o F, ir colocando a temperatura, o prime, tudo aqui, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Quanto que a gente vai vir nessa tecla, que é a tecla gota vazia, apertar ela. Você apertou? Tá vendo o que que escreveu lá, na tela? Tá vendo? Tá lá. Então, eu vou mudar o F, tá? Então eu venho aqui, ó. Aperto o conforme, tá? Tá vendo lá o F? Vou apertar de novo. O cursor sempre tem que estar aqui embaixo. Então eu vou aumentar e diminuir. O doutor pediu 300 de prime, mais 1500. Pra perder, então vai dar 1800. Na máquina, lá, ó. Tô apertando aqui, ó. Tô aumentando, ó. Na máquina, 1800 é 1.80. Tá vendo lá? Vou pôr 1.80. Certo? 1.80. Aí eu já coloquei o F, 1.80. Eu venho aqui e confirmo, ó. Ela confirmou. Eu venho na tela e volto na tela anterior. Já coloquei o F. Agora, eu vou ver quanto que ele pediu de temperatura. Temperatura. Aí a gente vai lá na temperatura, ó. Andando no cursor, ó. Lá na temperatura. Confirmo a temperatura. Confirmo de novo. E mudo. O doutor pediu pra 36, né? Eu venho e aumento, ó. Eu diminuo, ó. Eu vou agora na parte de baixo. Pediu 36. Tá? Então a gente vai mudar pra 36. Colocar os parâmetros. 36. Certo? Agora, a gente confirma a temperatura de novo, ó. Confirmei. Volto na tela. Tá vendo? Agora a gente vai lá no fluxo de alisato. Fluxo de alisato, ele pediu 500. Então a gente vai lá no fluxo de alisato. Andar com o cursor até chegar lá em fluxo de alisato. Chegou? Você confirma. Confirma. Fluxo de alisato. Se eu fosse mudar, tá vendo que já tá 500? Eu teria que confirmar aqui. Vamos dizer que ele pisesse 300. Confirmaria aqui e aumentaria aqui, ó lá, ou diminuiria. Mas ele pediu 500. Já tá 500. Eu vou aqui e vou confirmar. Nem vou mudar nada. E vou voltar na tela. Bom, é só isso aqui nessa parte por enquanto. Ah não, ele pediu pra mexer no... No sódio. O sódio, então, ele fica lá em condutividade. Eu vou voltar pra trás, ó. Vendo? Fui em condutividade. Confirmo condutividade. Tá vendo que o sódio tá 148? Ele quer 138. Tá? Então eu confirmo de novo. E diminuo o meu sódio. Tá? Ó. Beleza? E confirmo. E sai dessa tela. Eu já mexi em tudo. Mexi na UF. Tá? Mexi na temperatura. Mexi aqui na condutividade, que é o 138 de sódio. E o fluxo de diarizato, que é aqui, eu já mexi também. Tá? Nesses outros parâmetros eu não preciso mexer. Tá? Então eu venho e saí dessa tela aqui, ó. Saí. Tá? A máquina tá rodando um fluxo de... Tá tirando o ar no fluxo de 150. Certo? E aqui, ó. A pressão venosa. Tá 6. Arterial 1. Por quê? Arterial 1. Aqui. Porque essa parte da linha arterial aqui, ó. Que é o isolador de pressão da linha... Aqui vermelha. A gente não liga aqui, ó. Não liga. Isso aqui fica fora. Tá? Senão eu saberia parâmetros. Dela. Tá? Então eu vou parar aqui um pouquinho. Tá, ó. Preparada pra ligar. Agora eu venho aqui na paciente, ó. No cateter. Tá? E vou testar as duas vias. Eu tenho que testar primeiro via azul ou vermelha. Uma das duas. Testar. Tirar a heparina. Você tira 5ml de sangue aqui de cada uma. Tá? Faz o teste pra ver se o cateter tá bom. Tá? Agora eu vou tirar 5ml de cada uma. Tá ótimo a via vermelha, tá? Tá retornando bem, ó. Tirei pra tirar a heparina. Tá? Fecha de novo um pouquinho. Agora, as duas vias tá aqui, ó. Fechada. Tá? Vou conectar a vermelha aqui. E a azul no azul. Tá bom? Já conectei. Tá? As duas linhas, ó. Veja que esse tapete tá aberto. Aqui a azul tá aberto, tá? Azul com azul. Vermelho com vermelho. Tá? Agora a gente vai ligar lá a marca. Tá? Então eu venho aqui, ó. No botão de iniciar a bomba. Tá? Vou aqui, ó. Fecho o meu soro. Tá? Que senão vai ficar passando soro. Olha lá. O sangue tá vindo, ó. Ó. Olha o sangue aí vindo, ó. Tá subindo, tá? Subiu lá pelo... Pela linha vermelha. Ela tá puxando aí, ó. Certo? O cateter tá ótimo. Certo? Vai indo. Vai passar lá pelo... Pelo... Coisa. Pelo... O... O circuito agora. Ó. Agora o sangue já chegou no catabolha. Tá vendo? Ele vai passar lá pela parte do olhinho. Lá embaixo, onde eu falei, ó. Azul. A hora que ele confirmar que esse sangue chegou aqui, a máquina vai dar um estralho e parar pra você confirmar os outros parâmetros. Tá vendo? Aí, ó. Ela tá piscando o F. Você vem aqui, confirma o F. Tá? Ela tá piscando mãozinha. Ela tá pedindo... O que que acontece? A gente esqueceu de um detalhe. Eu vou instalar a bomba de seringa. Tá? Ela tá pedindo pra confirmar. Tá? Eu vou instalar agora a bomba de... Eu venho nesse botão, gota cheia, e vou colocar o parâmetro de heparina. Aqui tá fluxo de menu de seringa, mas é menu de heparina. Tá? Eu vou colocar 5ml hora. Tá? Por quê? Porque 5ml hora, a minha imodiálise é 4 horas. Então, são 3 horas. Mas eu pus 15ml aqui, né? Eu pus 15ml na seringa e coloquei a seringa aqui, na bomba de seringa. Então, vai ser 5ml por hora. Por quê? Porque os 60 minutos, uma hora antes, tá vendo ali, ó? Cadê? Olha lá. Uma hora, 60 minutos, para. Então, quer dizer que a última hora eu não faço. São 4 horas, não é? A gente já começou a fazer diários, ó. Viu que a linha azul, a linha vermelha que tá passando o sangue lá dentro do capricho, de lar, já tá funcionando aqui, a linha vermelha. Tá? Já estamos em imodiálise. Tá? Então, tá certinho a máquina. Um fluxo de 150. Porque se você pôr muito, eu vou pôr 170, mas se você aumenta muito o fluxo, ó lá, vou diminuir aqui, hein? Pôr 170, o catéter dela não aguenta. Fecha as telas de novo, PV, PA, e confirmo. Certo? Confirmo de novo. Sai dessa tela. Volta na outra tela. Tá em imodiálise. Tá? Assim a gente tá fazendo imodiálise. Certo? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.